Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo, hoje a nossa convidada é Leila Lopes e hoje está em pauta a imigração libanesa em Nova Friburgo, né Leila? Agora a gente já está aqui com as fotos. Ah, essas fotos... O que você quer que eu mostre aí? Isso é mostrar umas fotos do clube, do centro líbano-friburguense, que funcionou na década de 1930, naquele sobrado, onde anos depois, décadas depois, foi a moradia da família de Esperidiel Mursi, da fábrica de bebida Adonis. Então, é o que eu vos falei que funcionava esse clube aqui, que eles se reuniam, que lá tinha a diretoria toda estruturada, toda organizada, tudo isso. Aqui é uma foto, essa aqui é outra foto também, essa foto aqui é muito interessante, com as pessoas, de vez em quando tinha aqui um... Centro Líbano-friburguense. Centro Líbano-friburguense. Eles se reuniam em 1932. O Esperidiel Mursi, Janaína, que ela está falando onde foi a sede, ele é irmão do Elias e Mursi, que é casado com a nossa querida Glória de Caixa, certo? Agora aqui, isso aqui é uma reunião, agora aqui não é reunião de libaneses não, pode ter um ou outro libanês, mas aqui é uma reunião política, daquela época do doutor Galdino do Vale, aquela coisa toda. Então, eu trouxe essa foto porque é esse reunião, nesse hotel famoso, hotel cassino turista, que era de propriedade de um libanês que adotou, a portuguesou o nome com o seu Zé Ferreira, mas isso aqui é esse hotel muito famoso, ali onde hoje é o edifício do... Edifício União. Edifício União. Em frente a um antigo fórum. E eles aí depois, ele se tornou muito conhecido, José Ferreira, que você está falando, que ele era ligado ao jogo também. Ah, e ali tinha baile. Então, esse pessoal do Friburgo gostava do cassino para o jogo, que é uma das coisas que, dentro, em breve, o jogo vai ser novamente legalizado no Brasil, e aí o turismo vai poder aumentar. Friburgo, a própria Fundação Getúlio Vargas, quando foi preparada, ela foi preparada para ser um grande cassino. Que é o cassino. E agora, a Fé Comércio adquiriu o imóvel da Fundação Getúlio Vargas, e vai ser um grande hotel novamente. Então, esse pessoal, Janaína, todos eles frequentavam. Por exemplo, o José Ferreira foi muito amigo do presidente fundador do Cauting Clube, que foi o doutor Antônio Rousselier, e que frequentava o meu padrinho de batismo, chamava-se Silvio Henrique Browning. Sei, sei, doutor Silvio Browning. Filho do... Ah, lembrei da história. E o doutor Silvio Browning frequentava direto esse cassino. Já que você falou em Browning, ele ainda tem uma história ótima, né, Leila? Mas só que fica para outro casil. Então, para a gente não perder o foco dos ribadinhos. Então, você estava falando... Meus pais vieram, meus avós vieram ali no início do século, né, de 1900, vieram ali para aquela região. Isso foi 1901. 1901. 1901. E meu pai, em 1904, nasceu em Manuel de Moraes, que é distrito de Santa Maria Madalena. Depois de Santa Maria Madalena, eles foram para a região que hoje é o município de... Como é? Trajano de Moraes. Trajano de Moraes. Que naquela época, chamava distrito de São Francisco de Paula. Isso. Porque, Manuel, esse Trajano de Moraes, nem ninguém falava, só falava ventania de cima, ventania do meio. Eu não sei porque tinha essas designações. Depois, com o auge da Estrada de Ferro, essa região começou a desenvolver mais do que a sede do município e acabou que São Francisco de Paula foi ficando no esquecimento e o progresso veio todo para onde hoje é Trajano de Moraes. Exatamente. Aí depois, meus dali, eles saíram, foram para Rio Bonito. Foram para Rio Bonito, aqui na Baixada, aqui perto, aqui de Itaboraí, Itanguá, ali em Rio Bonito. Rio Bonito é uma cidade do estado do Rio, encravada ali naquela região, Saquarema, Itaboraí. E lá a colônia libanesa é numerosa. Ah, é? É. Inclusive a família, o Assef Musidaya, ele casou-se com uma moradora de lá. Ah, vamos falar. Por isso, da Suzete. Ah, mas olha que interessante. Você falou que Rio Bonito, eu estava vendo um dia desse um refugiado sírio, pediu para ser meu amigo na rede social, aí eu fui ver onde ele morava, eu morava em Rio Bonito. É. Aí agora você está falando, realmente ele deve ter parentes de lá. Mas agora foi bom ele ter falado em Assef Musidaya, pelo seguinte, porque meu pai foi amigo de, amiguinho de infância de Assef Musidaya, de ser o Adi, o irmão dele, aquela coisa toda. Eles moravam também em Rio Bonito. E aconteceu que a filha dele, chamada Raciba, ela acabou que ficou com um problema de pulmonar, de tuberculose, que aquilo era generalizada a tuberculose na época. E ela, não havia um remédio específico para, o que eles recomendavam era clima, ou ia para Campos de Jordão, ou vinha para Nova Friburgo. Então a família do doutor Assef resolveu vir para Nova Friburgo. E meus avós continuaram em Rio Bonito. Acontece que a minha tia, tem até uma foto aí da minha tia, não sei. Tem, tem. Aí acontece que a minha tia, Manda seu pai, Linda ela. A minha tia adoeceu, ficou tuberculosa também. Ficou tuberculosa e o médico recomendou a mesma coisa, que escolhesse um local de montanha. Como a família do doutor Assef já estava em Friburgo, minha avó falou assim, então vamos para Nova Friburgo, que pelo menos já temos lá uma família conhecida. Então em 1919, minha avó veio com a minha tia Renayne, o nome da minha tia. Linda o nome dela. Renayne, Renayne, é. Então veio com a minha tia, nos primeiros dias ficaram no hotel Friburguense, que era ali em frente, né? Até na época nem era hotel Friburguense, era hotel Moraes. Depois que passou a chamar o hotel Friburguense. Depois eles alugaram uma casa na Praça do Pai Sandu, onde justamente hoje é por ali, era no número 50 ou 50, é onde justamente ali é mais ou menos a Super Pão. O hotel Friburguense era do lado da casa da sua avó. É, é. Isso depois, mais tarde foi. Ali, né? Então, de primeiro eles foram ali para a Paça do Pai Sandu e meu avô Ratar ficou lá e ainda em, como assim, em Rio Bonito. Aí eles vieram dois anos depois, meu avô veio para Nova Friburgo. Mas ele aproveitou pouco da companhia da filha, porque ela ali, mais uns dois, três anos, ela morreu, não foi bem sucedida, que não teve sorte de se curar, e ela morreu aos 20 anos de idade. Aí depois, meus avós se instalaram, primeiro já tinham se instalado naquela região ali, na rua Alberto Braudio, mais ou menos, ali onde hoje é joalheria Lanco. Depois foram para onde foi depois a sapataria Salomão. Depois da sapataria Salomão, que se instalaram ali em frente à estação, que agora é a prefeitura, que tem o edifício Nede Lopes. Do lado da casa do senhor Alexandre Schiming. É, quase próximo ao senhor Alexandre. É. Pai da Neyf. É, era do lado ali da sapataria Salomão. Você está falando, o Assef é tio de um dos principais fundadores da Unimed em Friburgo, doutor Antônio. Doutor Antônio é filho da Suzete e o Luiz Costa, daqui de Friburgo, e sobrinho do Assef Mucidaya. É hoje um brilhante médico que comanda, ele é conhecido cracariosamente por tunico, certo? Mas é um grande médico que dirige a Unimed em Friburgo. Mas aí a dona Raciba, a Raciba, teve a sorte de se curar, e agora lembrei do nome, casou-se o Ramalete. 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 O Baldo Ramalete. E o irmão dele, o irmão dele que era advogado, casou com uma moça, que a família era a dona ali da catedral. Era o seu vizinho ali, não era? Não, ele morava na outra rua. Não, na outra rua. Jader, Jair, Santos, Então, nisso, minha avó ficou aqui com o marido, com o meu avô, com o filho mais velho, o José Ratar Lopes, que era libanês, mas também se naturalizou brasileiro, aí adquiriu o nome brasileiro também. Você estava falando do Ramalete, o Ramalete tinha outro, o Antônio, que era do sanatório na Valle do Tribunal, o Antônio, muito querido também. E aí papai ficou, papai ficou, estudou interno muitos anos no Colégio Brasil, do João Brasil, né? E depois ele foi estudar medicina na Praia Vermelha. Daí logo que ele se formou, ele, nesse meio tempo, ele conheceu uma mãe, e aí foi o seguinte, ele herdou, aí depois, infelizmente, meu avô também só ficou em Friburgo mais uns dois anos, porque ele contraiu tifo, que dava muito tifo aqui em Friburgo na época, e ele morreu de tifo. Morreu de tifo na casa número 9 da Rua do Arco. Seu pai se formou em 1929, em 1938, quando da inauguração do posto de saúde mais antigo de Friburgo, na Rua Augusto Cardoso, ele veio a ser o médico sanitarista. É, mas isso... Isso é muito oportuno agora falar. Não, mas isso não é um tempo para falar. Sabe o que é oportuno? Que é, você está falando, teve tifo, isso e aquilo, e agora está aí, essa epidemia de sarampo novamente no Brasil, e mostrando, a Rede Globo tem feito um trabalho de mostrar os problemas das doenças no Brasil, Janaina, e o problema que está tendo o país na fabricação de vacinas. A única maneira de acabar com essas epidemias é através da vacinação. Mas aí, o papai, aí papai, aconteceu assim, ele herdou do meu avô em Rio Bonito, lá um prédio, que era o terra e sobrado. Parece que ali na rua principal, ou na praça ali principal. Então ele herdou. Mas essa casa foi desapropriada para abrir uma rua. Então, com esse dinheiro da desapropriação que ele recebeu, o pagamento da desapropriação, ele comprou esse terreno na rua Jacome, que hoje é Fernando Bisoto. Comprou esse terreno para construir a casa. E ele ainda lá, ele ainda não tinha de todo se desligado do Rio de Janeiro, porque ele era auxiliar de cirurgia de Pedro Ernesto. Ele continuava lá no Rio de Janeiro. E deixou incumbido meu tio de fiscalizar as obras. Surge nesse meio tempo um decreto que ia ter 10 anos de isenção de PTU quem pusesse mais um andar na casa. E meu tio, sem consultar papai, um belo dia papai chega e encontra a casa com mais um andar. E aí foi o problema. Vamos continuar essa história no próximo bloco? Então, o problema nós vamos continuar no próximo bloco. A gente retorna daqui a pouco com Leila Lopes na Velha Nova Friburgo. E aí